Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Hello Christmas 2018, que também é conhecido como o nosso amigo secreto. Ano passado nós fizemos o Hello Christmas, a primeira edição, e era basicamente juntando o Halloween com o Natal, também já aproveitando para fazer o meu próprio jabá. Se você quiser saber quem foi que me tirou e que me deu essa camisa, e também esse caderninho que é maravilhoso e que eu estou usando esse ano inteiro como diário, eu estou colando várias coisas que eu vou fazendo ao longo do ano aqui nesse caderno. Então se você quiser saber quem foi, vai aqui nos cards. Nesse vídeo de hoje é para anunciar que esse ano teremos novamente esse mesmo esquema, porém tem uma única diferença que é que não teremos o bolão. Vocês ainda podem tentar adivinhar quem eu tirei e quem as outras pessoas do grupo também tiraram, então é só você deixar aqui nos comentários qual é o seu poupete de quem eu tirei que vai estar a lista completa de todo mundo que está participando aqui na descrição. Mas enfim, vamos dar um foco aqui para esse vídeo que é quem é que eu tirei. Lógico que eu não vou falar, mas vou dar aqui duas dicas de quem é. A primeira dica de quem foi que eu tirei é que essa pessoa, se você olhar lá os últimos vídeos dela, tem muito vídeo sobre terror. Terror, suspense, horror, esse gênero aí. Para tentar facilitar, a segunda dica é que o canal dessa pessoa não é muito antigo. Levando em conta que o meu canal tem 4 anos, o canal dessa pessoa é mais recente do que o meu. Então essas foram as dicas e não falarei mais dados sobre esse assunto. E como foi no ano passado, eu farei esse ano novamente um unboxing, só que ainda estamos definindo quando que vai ser o dia para todo mundo postar o unboxing, por motivos de correios, não é mesmo? A gente não sabe quando que todo mundo vai receber as caixas. Então não se esqueça de se inscrever aqui no Estão de Quadrada e também no canal de todas as pessoas que estão participando. E também segue lá as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, o Estão de Quadrada, que aí você vai saber quando que vai sair o unboxing. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você acha que eu tirei. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!